Eu já disse que eu não sou uma prostituta, me recuso a fazer uma coisa dessas. E eu já disse que não posso alimentar uma inútil, preguiçosa. Já disse. Se quiser comer, vai ter que vender o que tem. Por que está falando assim com ela? Você não se meta onde não é chamada dela. Está se achando superior porque resolveu vender cestos? Não se engane, será para sempre uma prostituta. E você? Saia da minha frente! O que adianta ter esse rostinho bonito? Não serve para nada! Não ouça o que ela diz. Ela tem razão. Eu não servo para nada. Quem é você? Se eu soubesse quem eu sou, eu não estaria me ajudando. O que está falando? Eu sinto fome, eu sinto sede, eu não tenho para onde ir, eu caí em desgraça. Se acalme, eu vou lhe ajudar. A minha casa poderá comer, descansar um pouco. Vem comigo. Vem comigo. Não, não, não. Não, não. Não tem pra onde ir. Não vai falar nada? Pare de pressioná-la. Vamos dar um tempo pra que ela se recomponha. O seu mal, Adela, é que você é boa demais. E você tem opinião demais. Essa casa é minha, eu trago quem eu quiser. O que será? Posso ajudar em alguma coisa? Barrabás, você tá morando aqui, não é? O sumo sacerdote quer falar com ele com urgência. Na verdade, acho péssimo pedir ajuda a Barrabás. Mudou de opinião? Por quê? Estou lhe achando muito estranho. Aconteceu alguma coisa que eu não saiba? Anás está esquisito mesmo. Não aconteceu nada. Apenas pensei mais e... Não acho conveniente nos envolvermos com rebeldes. Tenho uma ideia melhor para conseguirmos o que precisamos. Aqui está ele. O que desejam de mim? Uma revolta? Preparei esse caldo pra você. Experimenta. Você precisa se alimentar. Onde estão os seus pais? Eles devem estar preocupados com você. Você tem família aqui em Jerusalém? Quer que eu te leve pra casa? Beba um pouco. Eu quero muito te ajudar. Mas você precisa me dizer o que está acontecendo. Eu mereço morrer. Deus vai me castigar. Não. Deus não castiga ninguém. E você me parece ser uma boa pessoa. Eu mandei João Batista para a morte. Eu pedi a cabeça dele numa bandeja. Você é Salomé? Eu quero que você tenha... Eu quero que você tenha... Eu quero que você tenha...